Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Quando precisa não é muitos que vem ajudar É poucos deles que vem para ir somar Mas mesmo assim eu vou mantendo a minha postura Porque eu não posso nessa vida errar A falsidade comigo virou inimizade Quanto mais longe é melhor pra me chegar Enquanto na minha vida cê tá paralitando Pulei no mundo pra fazer ele girar Ele capota, ele dá voltas E tenho fé que minha hora vai chegar Eu não dou trela, troquei a volta Pros inimigos não tentar me derrubar Ele capota, ele dá voltas E tenho fé que minha hora vai chegar Eu não dou trela, troquei a volta Pros inimigos não tentar me derrubar Quando precisa não é muitos que vem ajudar É poucos deles que vem para ir somar Mas mesmo assim eu vou mantendo a minha postura Porque eu não posso nessa vida errar A falsidade comigo virou inimizade Quanto mais longe é melhor pra me chegar Eu fico puto vagabundo mano Pé rapado, tá me vejando antes mesmo de eu chegar Imagine quando eu chegar ficar me perguntando Força amizade comigo não vai rolar Enquanto na minha vida cê tá paralitando Pulei no mundo pra fazer ele girar Ele capota, ele dá voltas E tenho fé que minha hora vai chegar Eu não dou trela, troquei a volta Pros inimigos não tentar me derrubar Ele capota, ele dá voltas E tenho fé que minha hora vai chegar Eu não dou trela, troquei a volta Pros inimigos não tentar me derrubar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas